Os anúncios aparecem em redes sociais. São com essas postagens que os criminosos procuram por contas bancárias. Eles precisam das contas para receber os valores dos golpes que praticam. Todas as pessoas que, de certa forma, deram resultado a esse prejuízo para as vítimas, elas vão responder todas pelos crimes que vão ser objeto à investigação. De janeiro a abril, mais de 3 milhões de tentativas de golpes foram bloqueadas no Brasil. São quase 25 mil tentativas por dia. Segundo uma pesquisa feita pela produção do Jornal da Record, a maior parte dos anúncios de conteiros na internet é de Aparecida de Goiânia. Segundo investigações, 95% das contas usadas nesses crimes são digitais. Os conteiros usam documentos pessoais verdadeiros e emprestam as contas para os golpistas. Outras vezes, os próprios criminosos criam contas digitais usando documentos falsos. Quem empresta ou vende a conta se torna cúmplice do crime. Na maioria dos casos, pode responder por delitos como extorsão, associação criminosa e estelionato. Se naquele dia aquela conta for utilizada para aplicar 4 ou 5 golpes, serão 4 ou 5 crimes de fraude eletrônica, cada um com 8 anos de pena máxima. Então, vamos lá.